Olá menino tudo bem aqui também as mudas da agave também feita em copinhos tá uma planta muito bonita que você também pode plantar ela em vasos pode plantar ela aqui não tem espinhos pode também fazer cerca viva ela também foi plantada aqui no copinho a terra é terra vegetal ou pode ser também uma terra orgânica pode ser também se visitado também ok então tem aqui para você mais um vídeo forte abraço fica com Deus também enviaremos essas mudas para qualquer lugar do Brasil um abraço fica com Deus